Na cidade de Panorama, esse vento bem forte que atingiu Dracena também pegou uma rebarbinha lá por Panorama. Você vai ver imagens que os internautas estão compartilhando por redes sociais da força desse fenômeno na cidade de Panorama, atingindo lá onde o pessoal tem os ranchos. Essas imagens foram coletadas ontem aqui por internautas que compartilharam com a equipe do Ocenet. Você está vendo a situação lá na cidade de Panorama. Outra cidade que teve problema com granizo e chuva forte ontem com vendaval foi Herculândia, na região de Tupã. O Herculândia C, um bairro daquela cidade, foi o mais atingido com registro de granizo e fortes ventos. Algumas árvores caíram e casas foram parcialmente destelhadas. O granizo também atingiu propriedades rurais. Mas os bombeiros de Tupã, que atendem a região de Herculândia, não registraram vítimas, felizmente. Lá em Herculândia, 10 minutos de chuva foram suficientes para esse estrago todo que você viu nas imagens. Aqui por Oswaldo Cruz, chuva fraca, tranquila, sem maiores problemas.